E aí gente legal, sou eu Joãozitos, game de play, pra mais um vídeo aqui no canal E sim meus amigos, estamos aqui pra jogar GTA San Andreas Sim meus amigos, esqueci de colocar pra gravar Sim, agora sim, o menu tá aqui ó Eu tô rodando o menu aqui, porque com certeza vocês vão estar vendo a vinheta do GTA San Andreas, tá pessoal? Então, se você gosta de GTA San Andreas, cola aqui no canal que eu tô fazendo a série Zerando todas as missões de GTA San Andreas, tá? Aqui no canal, tá? Se inscreve, ativa o sininho, deixa o gostei Pra você receber sempre um vídeozinho de GTA San Andreas, tá? Toda quarta-feira vai ter um episódio novo, tá? Essa quarta-feira passada não tem porque minha mãe não tava em casa Eu não tava com o celular dela pra poder gravar meu rosto, né? Então, eu tô aqui trazendo depois de um tempo, tá? Mais um episódio de GTA San Andreas E vai ser épico, tá? Vocês vão gostar muito E, pessoal, é... quarta-feira, eu acho, hoje mesmo, não sei O dia que eu tô gravando esse vídeo Vai sair Cat Mario Sim, meus amigos Muito bom pra mim trazer essa série desgraçada de volta E... pessoal Esse ano vai ter muita coisa boa no canal, tá? Esse ano não é o ano que vem, tá? Esse ano nós jogamos muitos jogos de terror Jogamos muitos jogos bons, tá? Não sei se até o final do ano eu vou poder jogar toda a série Zandrina Tá? Porque eu tô pensando em jogar toda a série Zandrina de novo Que nem eu fiz no começo do ano Passado, tá? No finalzinho do ano passado eu fiz isso Me bateu a nostalgia E eu decidi voltar, tá? Então, bora jogar o de GTA San Andreas aqui no canal Partiu, gente? É GTA San Andreas Bora, partiu Ok, eu lembro que é a última vez Eu tinha me ferrado muito Eu tinha me quebrado tanto no jogo, velho Calma, 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 calma Eu vou roubar um carro aqui, ó Vou roubar um carro aqui, ó Pra eu poder ir lá no Switch Já começamos bem já, hein, mano Calma, eu já acostumei a jogar GTA Ai! Vamos lá no S Que lá é o S do Switch, né? Eu nem sei onde caramba eu estou, tá? Ai, meu Deus do céu Puta vida, mano Bati na polícia, desculpa a polícia Eu vou ali na casa do... Ah, eu vou no Switch, mano Dane-se Sai, carro Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Calma, 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 calma O grupo tá caindo FPS demais Sai, carro Táxi do caraca Porcaria, mano Porcaria, mano Ok, eu sinto que estou aqui perto Ai, meu Deus do céu Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Boa, 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 boa Aí, ó Vou precisar no GTA, mano Beleza Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu, meu Deus do céu Não, mano Não, mano É aqui que eu tenho que marcar Aqui, ó Aqui que é a casa Que boa Traca, que que Groove Street, né Mano Que Groove Street Ai, meu Deus do céu Sai do carro Sai do carro, CG Sai do carro, CG Não tô acostumado mais a andar de carro com você Ei, você tem que manter o carro real, mano Mano, ninguém dá uma maldita sobre o hood Eu faço Tudo que ele faz é vender dinheiro e arruinar o lugar Sem crack nunca fez um gang-type Eu não sei, mano O que é, mano? O que é, CJ? O que é o crack? Mano, tudo que eles importam é a droga e o dinheiro Can't knock a homie's hustles We even marks ain't soldiers They idiots trying to beat business, man Yeah, but they down with us, man All they down with is money CJ, go down there and show these fools you mean business These chumps on the balls are sweating the homies Go put pressure on them, let's do it We've been putting time in the hood But we gotta get the homies back together Like the old days Yeah, yeah, you right And you and Ryder go hand in your business Man, they're slang to their own mama They don't care about nothing You're naive, my friend We gotta keep our focus We need some backup You seen Beat Up? Nah, but him and the homeboy Bear They good to have on our side Oh, Big Bear? Yeah, them bass slangers gonna be sorry now Hey, Beat Up is only a couple of blocks away The hood's all messed up, huh? Michelle, you try to get any of these crackheads to help you out No wonder the families ain't up on it Yeah, just get blown Block me, homie For sure Ah, vou roubar um carro, então Esse aqui não, esse aqui não Meu Deus Peraí, Ryder, peraí, Ryder Vem aqui, ó Seu carro, seu carro, seu carro Seu carro aqui, querido Seu carro aqui, ó Vem Entra Entra pro carro aí, querido Meu Deus Meu Deus, mas já é horrível no volante, mano Aqui, ó Eu só Eu só aperto o botão, ele joga pro outro lado Oh, meu Deus do céu Boa, peguei um carro Hey, slow down, fool You don't even know what story it is Whatever, man This is it? Yeah, this is it right here Open up You sure you still live here? Fool, I told you this thing Open up Ah, é verdade, né, mano Nessa época do GTA San Andreas CJ, o que o que você quer? Get the fuck out of here Wait, hold on, mano O que aconteceu por vida, nigga? A única coisa que importa é o hood, homie Mas você nunca vai entender o que o que o dinheiro é como O que é isso, mano? Olha aí, tava drogado, mano E os caras tão se aproveitando disso, mano Beard, come on Everyone likes to party sometimes, CJ I'll see you, Rao Stay the fuck from Rao, here Que isso, mano? Tome Hey, nigga, fuck you Nossa É o que eu disse, pessoal Checkpoint save Acabe com o traficante de crack Caraca, mano Mas é isso que eu falei, viu, pessoal Nessa época do GTA San Andreas aqui, mano Ah, cala a boca, cara Vai empuzelar pro pariu, né Pessoal, é... Como eu falei, nessa época do GTA San Andreas aqui, mano É... Os caras... Ô, meu Deus Pô, meu Deus Puta que pariu Polícia aí, ó Vai, polícia Caraca, mano Caminha Pô, anda Tome, tome Morre Morre, esgracento Vai, CJ Vai, CJ Acerta Vai, Ryder Ah, velho Vou cegar ele Vou cegar ele Posso, Ryder? Ah, mano Vou cegar ele Toma Ah, não Cê deu Ryder sem querer Caraca, cê tem uns Diz no Ryder Sem querer, mano Vamos ver Ei, não é aquele Frod Yor Turf? Mano, você é um Buster? Não, eu estou Deu, homie Tome Ei, pegue a Apenas do Bato Eu tenho que descobrir o que é Mano, estamos Seria uma missão Seria uma missão Agora Vem logo, Ryder Vem logo, Ryder Vem logo, Ryder Vem, Ryder Vem logo, caramba Um milhão Deu Sim, vamos Escrever E nos Introducermos Eu tenho que chamar minha Pimp Bora, bora, Ryder Bora, Ryder Vou pegar só o Bastãozão Aqui, ó Entra dentro da casa Entra dentro da casa Que o CJ Tá todo Fudido Boa tarde Boa tarde Bala Dope Pusher Gros Street OGs Vem Pra fazer Damage Foda-se Gros Street Foda-se Gros Street Tome Toma Toma Vagabundo Toma Vagabundo Ai, filha da mãe Toma Toma, idiota Toma, imbecil Toma Toma aí, ó Morreu E foi de Vasco Ai, desculpa, Ryder Bote pra casa do Switch Caraca, o CJ tá pistola, mano Agora os Ballers não tem famílias de Gros Street, estão no caminho de volta Vai lá, Switch Vai lá, Switch Entra logo Mas show, homens E o que é mais Você ainda não vai sair Eu vou te machucar É hora de mudar Oh, cara Eles vão ficar loucos E eu vou te warner da gangue Mas agora É só passar o silêncio da vitória Mãe Tá pra casa do Switch Tá pra casa do Switch Boa, missão concluída Boa, mais uma missão Concluída, chat Nossa, mano Tá cada vez melhor esse jogo, mano Mano, são quantas missões, guys São 100 missões, eu acho, né Ou mais Nesse GTA aqui, mano É... Big Smoke Marcando a área Esse aqui Pronto É isso, guys É isso Salvar no Big Smoke também, mano Bora lá, pessoal Bora lá, pessoal Então Se você não é inscrito no canal Clique mais, se inscreve Ativa o sininho Deixa o gostei, tá Foi mais um episódio Da GTA Sanandras Muito bom, tá Por sinal E... Tô indo lá, pessoal Um abraço Um beijo Falou, valeu E tchau Até o próximo vídeo